Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Bom, o Shinozaki Ah, Bruno-san Bruno-san Ele pergunta por que que todo mundo Tenta arrumar desculpas pro Felipe Massa Não desculpas Mas procurando motivos pra apoiá-lo Mesmo ele estando só com dois pontos no campeonato Mas ninguém procura motivos pra apoiar também o Schumacher Que está com os mesmos dois pontos no campeonato Vale lembrar que o Rosberg já ganhou uma E o Alonso por pouco não ganha a segunda corrida Da parte de vocês não sei Mas eu como torcedor de longa data do Schumacher Estou achando a temporada do mesmo ridícula Legal, legal Não, não, jamais esperei uma postura diferente do Shinozaki E é por isso que a gente sempre tem um carinho e respeito muito grande Por todos os nossos internautas Porque é isso Você tem que, sabe Ter a sua postura E ele se identifica Como milhares de outros torcedores do Schumacher Que eu também nunca neguei Que eu não morro de amores Embora Todos os títulos que ele ganhou Eu acredito que três foram merecidos Se tanto Eu ainda acho que você é otimista Mas tudo bem Não, caíram no colo Mas assim, Bruno Eu vejo assim O Schumacher não faz nada pra amenizar isso E as atitudes dele no passado Com relação a alguns resultados Deixaram um pouco a desejar Quanto a postura que um piloto deve ter Quando você não ajuda Não é que aqui Assim, Bruno Eu não tenho procuração da família Não é porque durante os últimos dois anos Fiz o Racing Festival Que tem alguma ligação Até porque se fosse por isso Eu devia ser o cara mais bem informado Com relação às coisas da Ferrari E não tem a menor ideia Porque não tem nada a ver Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Então Eu acho que Não se fica aqui procurando desculpas Para o Felipe E não se fica procurando desculpas Para o Schumacher Primeiro que o Schumacher Não precisa de desculpas Pela quantidade De títulos que o bem ou o mal Ele ganhou Então se ele chegou Entrou num momento Em que ele teve toda uma equipe À disposição dele Caminhões, milhões e milhões De horas à disposição Ótimo Sorte dele Tá certo? Só que ele não faz nada Pra, digamos Se tornar simpático Por exemplo Como um outro alemão Como o Vettel Que outro dia Eu fiquei brabo com ele Porque ele andou falando Uma coisa desnecessária Que não tinha nada Que responsabilizar O seu Katerkian E deu uma descascada nele Eu sou um torcedor Assumido do Vettel Eu gosto do jeito dele Eu gosto do jeito dele Ele é moleque Ele é atrevido Ele vai no limite Ele busca sempre o limite E é um cara que me foi simpático E o comportamento dele Sempre brincando com o carro Sempre brincando com a equipe Isso torna a pessoa Mais simpática a você Porque você sabe melhor Do que eu, Bruno Pilotos É a mesma coisa Quer dizer Você gosta de um piloto Você sabe que você gosta dele E você não sabe Por que você não gosta do outro Ué O outro não te fez nada Mas você não Tudo bem Você não Tá Você tá ali Então Que nem na MotoGP Tem alguns pilotos Que eu não moro de amor Então hoje na MotoGP Eu gosto do Valentino Rossi Há 200 anos Como gostava do Randy Mamola Como gostava do Mike Spence Como gostava de outros pilotos Que passaram por lá O próprio Alexandre Que nem sempre teve uma moto competitiva Mas a gente sempre torcia por ele Sempre andou bem Sempre andou bem Sempre foi um cara competitivo Então E tem pilotos Que por mais que Os caras andem Wayne Rainy Você respeita tudo Porque você sabe Que o cara é um bota Mas E aí Você não gosta Você gosta daquele Então quando você gosta de um piloto Não é que você vai procurar Desculpas Pra ele Porque você não precisa Não ganhar nada Tá ganhando Pra você não vai fazer diferença Entendeu É que realmente Primeiro Pelo fato de eles serem brasileiros E eu ter vivido muitos anos Exatamente em cima disso Do resultado dos brasileiros É Eu Eu Claro A minha tendência Sempre foi defender os meus Acho que existem razões Se o Schumacher Fosse um cara Um pouco mais simpático Como é O próprio Felipe Adora o Schumacher Eles são amigos Com o próprio Burt O Burt O Burt não para de defender Se bem que o Tietchan Ele também perdeu a paciência Mas Mas é assim Shinozaki-san Ai Quer dizer E te digo mais Shinozaki Acho que poucas pessoas Gostaram Tanto do Nakajima Como eu gostei Poucas pessoas Não só pelo que o Ayrton Falava dele Mas por ele Quando eu conheci O Nakajima A pessoa que ele era E super na dele Ou seja Ele sempre provou Que você Pode ser um piloto de Fórmula 1 E ser um cara Um cara normal Lógico Se não é porque você é piloto de Fórmula 1 Que você vai virar um mais tarde Primeiro Claro que hoje a cobrança é muito maior Porque você está no banheiro Você está no Twitter Teclando No banheiro Um minutinho aqui Deu uma prisão de ventre Pronto Vamos em frente Vai tecla o resto Então Hoje a cobrança é muito maior Mas Pilotos da Fórmula 1 Que eu conheci Sempre foram caras Que em qualquer momento Em qualquer Em aeroporto Em restaurante Em qualquer lugar Indo embora Em estacionamento Sempre se mostraram Como pessoas normais Nunca procuraram Enfeitar o pastel Então Pra trazer a experiência dele Pra fazer equipe pra frente Mais ou menos O que a Ferrari fez com o Alonso Exatamente O cara que já era bicampeão O cara reconhecidamente bom Não sei o que Perfeita Ótima comparação Só que o Schumacher Não O que o Schumacher Tá fazendo é Primeiro Ele reclamou do carro Porque começou a tomar ferro Do queijinho E aí se encheu de ciúmes E aí não contribuiu nada Não começou a dar dica Mais nenhuma Ficou na dele E começou a criticar O carro A asa O telescópio O volante A direção O câmbio E agora os pneus Agora os pneus Agora os pneus Entendeu Então ele não fez O papel dele Era um outro papel Eu também achei isso Eu sempre fui por esse caminho O Ginozac Ele não cumpriu esse papel O pessoal fala Tem muita gente Até no Fó Não, o Schumacher Tá lá pra dar retorno Publicitário Não Quem faz a publicidade Toda da Mercedes É o Nico É o Nico Rosberg Ele que aparece Nas propagandas Ele que vai nos eventos Oi Junior Você como um homem Que mexe com propaganda Há tantos anos Passa 10 carros Passa um com uma estrela No capô Pra qual que você vai olhar? É lógico Com a estrela Lógico Lógico Tá certo Ah, mas eu sou vendedor de carro Sim, você vende carro E eu sou vendedor de Mercedes É, exatamente O que que eu faço? Eu sento na mesa E atendo o telefone Pois não, senhor Boa tarde Que modelo? Ah, o 380 O senhor quer que eu mande entregar O senhor vem buscar Ah, perfeito Não, nós podemos também Ele dá um curso É, nós temos um cursinho Então eu mando ele pegar em casa E o senhor A nossa van Leva o senhor pro autódromo O senhor já faz o curso do carro lá E já vai com ele pra casa Tá bom Tá bom O senhor Não, não se preocupe Não, o senhor já pode depositar O senhor quer que nós Fique à vontade, senhor Isso é vender Mercedes É vender Audi É vender BMW Quero ver vender Fiesta É Quero ver vender Fiat Os caras pedindo desconto É, pedindo desconto Pra pagar 60 vezes É, 60 Tá certo O cara ainda achava Mas como Mas o motor 1 litro Mas amigo Por esse preço Tá certo Como Mas o ventilador Não fosse Tá desligado Tem que cobrar IPI Quer dizer Júnior É difícil Então ser vendedor de carro É uma coisa Vender Queria eu Hoje Hoje Ser vendedor de Mercedes Puta concessionária Um luxo É lógico Põe o meu Armani de manhã Meu terno Armani Chegava lá Sentava das 8 até as 5 da tarde Um abraço pro gaiteiro Vai discutir cor Cor do cor É, só isso aí Exatamente Como amigo O senhor quer o interior castor É Não Eu posso Só que aí Já não é feito da Alemanha Aí vem da Austrália Esse interior Não Canguru puro 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 canguru Não, não, não Nada a ver com o Weber Não, não senhor Não Júnior Então é fácil Então Não contribuiu em nada E ainda fica arrumando o defeito Ao contrário E uma palavra dele Então quer dizer Ah, então é por causa dos pneus Que a Mercedes anda Aí vai lá o queijinho E crau nele É Hoje não tem mais bobo Na Fórmula 1 Chinoza Que os caras estão olhando tudo Esse negócio da Mercedes Engraçado Eu estava falando com um amigo meu É Hoje isso Ele até veio aqui Ele veio buscar um negócio aqui E estava me contando que Tem uma parte triste Uma parte triste Que o irmão dele está no hospital Não tem nada a ver com o que eu vou falar E ele estava contando o seguinte É, minha mulher comprou um carro, né Você acredita que ele queria comprar um Kia Não sei das quantas Que custava 90 pau Eu falei Oh, 90 pau Oh, louco É Ele falou É Eu falei Só que esse amigo meu México Ele e o pai dele já Vendem carro há 300 anos, né Aham Ele falou Eu arrumei para ela Uma Mersa Uma Aquela C200 Turbo Opa Opa Isso Modelo 2010 Custando 10 mil reais a mais Com 15 mil quilômetros É um carro Não Nem bruniu os pistões ainda Nem bruniu Não, nem bruniu Não está nem brunido Exatamente Tiraram o plástico pelo menos Com Kia Eu não estou falando mal de Kia Quem tem Não, imagina Adoro Quem me dera Agora não tem comparação O que você estava falando Não tem comparação Não, não, não Não tem Junior, olha Junior, empurrar Digo isso para você com conhecimento de causa Empurrar bêbado na ladeira É Eu comecei trabalhando Eu comecei trabalhando fazendo test drive de caminhão na Mercedes Aí o pessoal me convidou para passar para automóveis Aí eu fiquei 3 anos lá fazendo test drive Então a gente ficava andando aí pelo Brasil Levando alguns modelos 180, 220, 230, enfim E depois o seu Paul Que era um dos diretores da Mercedes na época Me convidou para cuidar de um projeto que ele tinha há muito tempo Que era um projeto 500 SEC e 500 CEL Ah, eu lembro Então eu pegava a CEL, a SEC e ia para Belo Horizonte Ou ia para Joinville, ia para Novo Hamburgo Levar para alguns executivos andarem com o carro Ir para o escritório Ir almoçar com o cara Levar para ele guiar o carro Junior é uma sacanagem Sacanagem E quando a gente fazia test drive, por exemplo, Joinville Blumenau Você fala, mas se fazer teste de Blumenau De 20 cargos levar vendia 18 Sendo que o 19 ficava com o sinal E o cara ia buscar semana que vem E o 20 não vendia porque era o carro de teste Assim mesmo o carro Pô, mas tem certeza que não quer vender? Não, não quero Junior é uma sacanagem Então, eu acho que o Schumacher perdeu um bonde Porque é aquilo que a gente falou outro dia Com todo o respeito do Luciano Luciano fica forçando uma barra Que começa a virar contra ele Começa a virar contra o Schumacher Outro dia eu li no Automotor 1 do Sport Lá, a coluna lá do fórum Os caras descascando o alemão E o cara que foi lá de bandeirinha Com a estrela Gritava pelo nome dele Porque o cara enche o saco É isso aí Tá certo, Junior? Então, Shinozaki Entendo, mas Concordo com você Mas Pelo histórico do que aconteceu Algumas coisas que eu tive conhecimento E não me agradaram Eu não gostei Da minha parte Eu tento ser justo até um certo ponto Mas quando eu me lembro de certas coisas Pra mim O Schumacher não deve deixar pingando Porque eu venho com os dois pés Eu venho mesmo Isso não é comportamento Ele não precisava de fazer as coisas que ele fez Em todo caso Ele não precisava Tem um cara que guia Um cara que não é bobo Tem experiência Mas Faz o furbo Como diz italiano Entendeu? É Vamos Não, e que você falou bem Deixou pingando pra todo mundo Vamos Crau no outro Não Imagina Que isso É uma cara do gol sem goleiro É, não Não fica bem Crau no outro Bom, em todo caso faz o que? Pega vaselina É Sabe, amigão Aí é difícil Sabe? É difícil Então Mas assim Legal, Bruno Não, é isso mesmo Eu entendo Respeito seu ponto de vista E olha O pior, Bruno É que eu não Assim, não vejo só E você vê Eu ainda falei Uns dois ou três Loucos atrás Ainda acho que o Schumacher Ganha uma corrente desse ano Mas de repente Desembestar Encontrar desculpa pra tudo Aí fica difícil Fica difícil Edgar O que que falta pro Pastor Se tornar um dos pilotos top? Ah Agora Depois do que ele fez em Barcelona Ele em Barcelona Ele fez coisa de piloto top Eu acho que mais duas corridas Ele se consagra Porque Mônaco ele vai encher o saco Porque Júnior Se não pregar Se não estampar Daquelas estampadas Que não sobra nada Não pode correr Mas por que não pode correr? Não tem carro Acabou Acabou Então Só se o Bruno cedeu dele Então É Aí É Sabe Ou ele vem pras cabeças Ele Porque a pista Tá na mão dele O carro mostrou Se o carro foi bom em Barcelona Não me imagina em Barcelona Porque é tudo vira-vira Tá certo? Aguentar o Alonso Como ele aguentou Se aguentar um piloto de Fórmula 1 É uma coisa Aguentar o Alonso É outra Aguentar o Alonso Encara Pior que aguentar o Alonso É a sogra na orelha Sabe? Falando que vai mudar Pra sua casa Entendeu? Não é que ela vem almoçar Almoçar é uma maravilha Chega as mãos Vem embora as duas Porque você Eu vou fazer um soninho Entendeu? Pra ver se ela vai embora Mas o Dura Não vou mudar Aí você muda pra Zambuanga Então Júnior É difícil Então Ele tem tudo Que pra mim Top Depois do que ele fez Em Barcelona Pra mim top Porque um estreante Olha Fazer o que ele fez Aguentar quem ele aguentou Não cometer nenhum erro Sabe? E andar direitinho Em que pés A equipe ter dado uma pisada Que voou 3 segundos ali Que ele podia ter chegado Até com uma folguinha Um pouquinho maior Júnior O cara top Ele já é Ele só vai encher o saco Daqui pra frente Que se a Urias andar Segura Segura O seu ministro O seu pastor Viu? Vou te contar Sim O Edgar O Léo Machado Sai um pouco do assunto E pergunta Opa Se tem alguma chance Do Cacá Bueno Correr no DTM Capacidade ele tem Ou não? Eu acho que Não tem Claro que tem Claro que tem Capacidade ele tem Eu acho difícil Porque a gente sabe Que o Cacá Bueno Tem muitos compromissos Assumidos Isso Exatamente O que ele não tem Mais esse ano É sábado e domingo Estão todos ocupados Corre duas Três categorias É que corre na Argentina Isso Só se o DTM Fizesse corridas Durante a semana Exatamente O que ele poderia Até ir pra lá Mas eu acho que ele tem Uma proposta Muito tentadora Que tá pingando Há muito tempo Pro WTCC Porque o cara Da Chevrolet Lá O cara Idolatra o Cacá E ele Se ele fala Quero guiar O cara tira um lá Pra ele guiar Porque todas as apresentações Que ele fez Além dele cravar os dois Ele deixou assim Uma portaça aberta Deixou agora Eu acho que ele só iria Se fizesse um negócio Bem a longo prazo Isso Exatamente Largar tudo aqui É duro Exatamente Ele tá aproveitando Ele tá aproveitando O momento Neymar A coisa tá boa Ele tá ganhando dinheiro aqui Fica aqui Aqui ele tá na casa dele Tá com os amigos dele Entendeu Tá certinho Aham Novas Foras As propostas Lá são mais doiradouras Então de repente Ele ainda pode Por que não O ano que vem Uma DTM Ou uma WTCC Why not Não sei Aí ele coloca Uma informação bacana Aqui Fui fazer reserva De hotel Pro GP dos Estados Unidos De F1 E tive que ligar Para uns 5 hotéis Tá tudo lotado Vai ter que ficar Mesmo num trailer Viu Leuzão Aluga um trailer Ele falou que encontrou Um a 20 milhas Do autódromo Faltando 6 meses Para a corrida Depois dizem que Americano não gosta De F1 É verdade É verdade Não é Não tem isso Acho que gosta Claro que gosta Claro que eles não tem Aquela intimidade Mas claro Eles gostam De performance Mais do que eles Impossível Tudo que eu sempre Ouvi em preparação De motor Viu sempre de lá Desde que eu era moleque Sempre veio de lá Então Eu acho Assim É que O problema do Léo Eu imagino Deve ser Tempo Porque senão Seria bem legal Para ele alugar um trailer E um daqueles Trailer chaparral E viajar Pegar a estrada Com o trailer E já estaciona lá Já fica Assista E volta Vai fazer uma bela viagem Até o Texas Vai dar uma bela paulada Entendeu Mas também 20 milhas Léo Não é longe Eu já fiquei mais longe Que Slymouth King Lane É E mesmo em Detroit Depois a não ser Uma boca Que o Secão Arrumou para a gente lá Que o This is the Bill speaking Que era um cara Que trabalhava na Ford Você ligava para ele This is the Bill speaking Morning Aí o Bill speaking Arrumou para nós Um na boca do gol lá Dentro do box Quase para dormir Caramba É Mas aí Uma boqueta da Ford A Ford deitava e rolava Quando era em Detroit Imagina Estava bem eu ou não Nossa senhora Carro da Ford No aeroporto esperando Com chave Já quando descia Mr. Mello Yes Mr. Mello Your keys Your car Is parking Parking number two E nossa Chegava lá Sempre tinha um foguetão lá Beleza Nossa Fora as treta Então não é longe 20 milhas O que? 40 quilômetros Imagina Galzão Pau na magra Fecha Que não vais arrumar nada Mais perto É isso mesmo Fecha Borsoi 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 Alguma semelhança Com Putin ou não? Pode ser O primeiro post dele também Então também Eu confrar de novo aqui Ele diz assim Muitos pilotos Principalmente das equipes De ponta Estão reclamando Muito dos pneus Parece que Parece que Na verdade Borsoi Não estão reclamando Só o Schumacher Está reclamando Foi o doente Que inventou isso Na última transmissão Não Ele é louco Para inventar Inventar é com ele mesmo Quem está reclamando Só o Schumacher Os outros não estão reclamando Eu pelo menos Não li nada a respeito Ao contrário Li assim O pessoal vibrando Que agora sabe Está muito Você tem que quebrar a cabeça Acabou aquele negócio De sentar e guiar Não Agora você tem que sentar E fazer conta Exatamente É diferente Opa deixa eu mudar Que o meu já diga Senão Vou ficar na saudade Eu escrevi uma coluninha hoje E coloquei no final dela Um videozinho Onde o Adrian Newey Não é o Zé Mané É o Adrian Newey Diz o que acha Dos pneus Isso aí E olha Borsoi É uma boa referência Viu Então quer dizer Na verdade É que Ele mesmo diz lá Não é que os pneus São imprevisíveis Eles são previsíveis Nós é que ainda não aprendemos A prever Exatamente This is the point This is the point O ponto é esse Porque imagina ele Como um aerodinâmico Que é a especialidade dele Que é o forte dele Está rachando a cabeça Porque independe Você pode ter uma puta aerodinâmica Se abusar Acaba o pneu Vai aerodinâmica Para o espaço Para o espaço Por osmose E daí Você quer dizer Uma bela aerodinâmica Ele que parasse Sentou É tudo que o Luca De Montezemolo Queria né Então Exatamente Tudo que ele sempre fez promessa Tudo que ele queria Para a nossa senhora da carrupita Então É o louco Borçói É assim Eu Para ser bem honesto com você Eu só vi mesmo Assim Alguma coisa mais agressiva Até pela Pela réplica Tréplica Do engenheiro da Pirelli Uma insatisfação Por parte do Schumacher Que está inconformado Ele queria um pneu mais definido Talvez E aí já entra uma ponta De veneno minha Com permissão Do Sinoza Até já sei o que você vai falar É A época que ele tinha o pneu SHC Isso Né Que era o glorioso Bridgestone SHC Ah mas que modelo é esse Pois é Então Deixa aqui É verdade Ô boca Peraí Deixa eu limpar Tem um lencinho Aqui Doutora tem um lencinho Eu vou a blusa aqui Mas o Borçói Ele completa dizendo Que na opinião dele A imprevisibilidade Está na medida certa Isso Olha aí Você viu Criou um clima Lógico Criou um clima A menos que uma HRT Catering Ou Marúcia Vença Ou consiga um pod Está tudo aí na normalidade Não É verdade Não E depois assim Vamos viajar Borçói Você já imaginou Um super porrão Em Mônaco Assim Destrói 18 carros Ganha uma Catering É Super porrão Daqueles que congestiona Duas horas parado O guincho Para levantar os carros Entendeu Quando tem os pilotos putos Voltando de dedo Um no outro A pé para o box Relargam três Dá uma zebra Ou ganha uma Catering Ou ganha uma Marúcia Ou O glorioso Espanhol Ou o indiano Lá O Cartier O que não é difícil Não é difícil mesmo Está certo Então não Hoje a Fórmula 1 Não está Para você jogar Alguém imaginava Isso que aconteceu Em Barcelona Não mesmo Ninguém Ninguém Olha o que o cara Pagou na Bolsa De Londres Ninguém E o meu consolo Quando eu vou pedir demissão O meu consolo Foi começar a ler Adrian Rondon Todos os papas Shazam Shazam Superman Falei Opa Homem-Aranha Opa Será que o próprio Maldonado apostou nele? Eu acho que não Eu acho que quando muito A Chica Porque ele prometeu Casar com ela Diga Nada Vai me casar Aí ela rogou Uma praga E o bicho ganhou Se o bicho Se o bicho For um bagra Ensaboado Siga Não é porque Alonso Não estuvo Muito bem Aí já vem as desculpas A Chica pode ter apostado nele Por promessa de casamento Nem ele apostou nele Pode ter certeza Aí ele completa Que eu Tanto que você veio O Júnior Pegou fogo O boxe Pegou fogo Ele estava mudo Olha que telinhas Pra comemorar Mudo Fizeram um videozinho Dele saindo correndo Terminava Terminou o grande prêmio Ele com o olho Meio assustado Olhava pra tela Olhava pra filha Como que ele diz Não É É É The winner is É É assim Borsoi É isso mesmo Ele queria Ele gostaria Se a gente Tinha alguma explicação Do porquê Do automobilismo De São Paulo Ser tão fraco O maior estado Da nação Em grana Onde encontra-se 90% das montadoras Fornecedores de peças Para o mercado de reposição Transportadores De veículos E tudo que se fabrica Para automóveis E correlatos Não consegue ter Um campeonato regional De alto nível Com apoio dessas fábricas Com incentivos Tudo aqui em São Paulo É difícil Com relação ao automobilismo Os clubes organizadores Que estão na mão De dois ou três Só querem saber de grana Nem tem carteirinhas Pra gente Que não tem a mínima condição Nem de guiar Carrinho de pedreiro Taxas de inscrição Abusivas Sem nada em troca Tudo Tudo se paga Uma organização Eficiente De resultado Bom Mas agora Foi tudo Pro beleléu Como explicar Que não tem Automobilismo bom aqui Flavião São vários fatores É claro que nós precisaríamos De muito tempo Aqui pra te explicar Eu lamento profundamente Mas Essa é a verdade Porque assim Em se tratando de indústria Em se tratando De grandes empresas Você toma um balão Toma dois No terceiro Você tá fora Exatamente Então você cansa Você cansa Você cansa Então o sistema Tá errado A maneira como as coisas São feitas Tá errada E outra Já caiu num círculo Vicioso Daí pra não sair mais É rapidinho Rapidinho Você teria que reestruturar Tudo Começar tudo do zero Exatamente Então Você Claro que uma categoria De carros clássicos É bonita Mas ela tem que ter O lugar dela Como uma categoria De clássicos Porque a performance Não é a mesma São carros de 30 40 Eu consigo ir lá Andar com o meu Opala Agora Escuta Ninguém tem saco Pra ficar dois dias Esperando dar uma volta Ninguém tem Não Ninguém tem Então A gente precisa se atualizar O fato de um carro Virar 350 E o outro virar 354 Se for pro bem de todos Virar 354 Pra quebrar menos Deixa virar 354 Agora Você não pode fazer Corretor d'Ora Que a maior categoria Vira 6,42 Aí é difícil Ninguém tem saco Ótimo Então Você não tem paciência O público não vai Porque não tem atrativo E não tem atrativo Porque o público não vai Você cai nesse círculo vicioso E o Lugínia interna É muito grande Então Vende-se de tudo lá dentro Coisa que não pode Porque é um próprio municipal É Eu tomei muita porrada Porque eu não deixava Aí eu fiquei o grande FDP da história Mas aquilo é Sabe Pobre 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 erário Enfim Dizia eu com os meus botões Mas E eu virei o bandido da história Porque não pode vender camiseta Você pode vender Mas tem que pagar pra prefeitura Aquilo é um próprio do povo Então Aquilo é casa do povo Mas os arranjos São tantos Os interesses E a Se A loteria é tão grande lá dentro Que você acaba criando Aí não tem retorno Porque as coisas não acontecem E as coisas não acontecem Porque não tem retorno Nós caímos do problema do Tostines Então Fica o campeonato esvaziado Ninguém quer entrar Ninguém quer entrar Porque não tem retorno Não tem retorno Porque ninguém quer entrar As categorias vivem Nas dependências aí De meia dúzia Você vai chegar lá Você vai encontrar O carro lá do líder É patrocinado pelo Restaurante Dona Maria Chalé da Praça 15 Eu sei porque eu corri Um tempão com esse patrocínio Corri um tempão Com esse patrocínio Mas na minha época Era diferente Na minha época Eu tinha casa cheia É, lógico Quantas vezes Aquela arquibancada toda Lá vivia lotada Para ver o nosso Pega lá de Opala Com Maverick Porque existiam Alguns atrativos E há muito tempo Nós paramos de fazer ídolo Isso também é difícil Então nós não temos Mais nem ídolos Temos muito poucos Assim mesmo Eles são muito artificiais Está certo? Como nós já tivemos Grandes ídolos Quantas corridas Eu fui assistir Por causa de Bir de Clemente Quantas corridas Eu fui assistir Por causa de Jaime Silva Por causa de Luiz Pereira Bueno Por causa de Wilson Fittipo Quanta Quanta gente Não foi Corrida lá Por causa do Dia de Galo De Melo Filho Não, tudo bem Mas me sinto honrado Por isso Mas que bom Eu tentava fazer Minha parte Porque eu estava Fazendo um espetáculo Para quem estava lá Então quantas vezes Eu com o único Opala Contra 15 Maverick Eu tinha que sair No safanão Com os caras Então eu tinha Torcida Porque eu era o rato Eu era o único rato Eu era o único De seis cilindros Contra os V8 Então claro A galera gostava Porque aí tem a torcida Do Opala Contra os Maverick Então virava aquela sacanagem A galera vibrava Então quando eu ganhava a corrida Era aquela puta festa Então mas Infelizmente eles foram Desgastando isso Porque a monomarca Ou ela é muito competitiva Ou você precisa tomar cuidado Porque é uma faca De dois legumes A monomarca Você precisa ter muito cuidado Com a monomarca Você tem que fazer Com que a competitividade Disfarce Dilua Porque só você vai Torcer para quem Não tem E também a bolha Ninguém é bolha Hoje vivemos a época Do Twitter É Falou tudo Falou tudo no começo Engana uma vez Engana duas E na terceira Você não vai mais Então é normal Você ver hoje de manhã Chega lá o piloto Que vai correr E chega a Kombi Com o vizinho A tia O sobrinho O irmão O primo E os dois amigos Da faculdade E Já acabou Aí o cara Que está lá 34 anos Atenção piloto Falando e tal Favor comparecer Na secretaria Que é o dele Que é o dele Ah o senhor Não pagou a carteirinha Também O Flavião É difícil É difícil Eu não vou me irritar Eu já estou de saída 67 anos Sócio Já estou de saída Já estou na prorrogação Vai por mim Então Boa sorte Para vocês que ficam Eu já estou de saída